A partir desse momento, nossa aula está sendo gravada. Sejam todos bem-vindos. Apostila, volume 4. Vamos, então, para os nossos combinados. É importante os nossos combinados para que a gente possa, então, ter uma aula super, hiper, mega, para que lá no final... Apostila 1, microfone off. A câmera também tem que dar off. A microfone off. Não. Apostila 1, microfone off. A câmera também tem que dar off. Olá, crianças. Boa tarde a todos vocês. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, veja aí. Estou com o meu amiguinho, o Corujão. Ô, Corujão, tudo bem? Olá, olá, crianças. Que bom que vocês estão aí com a gente. Pescar, pintar e sujar. Não, que pescar? Está tudo errado, querido. É pensar, criar e cuidar. O, 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 o. Cuidar da oficina. Não, não. É da padaria. Quer dizer, acho que nem é da padaria, viu, gente? Nem é da padaria. Então, vamos lá? Filosofia, amigo da sabedoria. Pensar, criar e cuidar. Hoje, na apostila volume 4, estaremos, então, na página 8 de Biscoito, 9 de 9, 10 de 10. Então, 8 de Biscoito, 9 e 10. Ai, que legal. Hoje temos, então, aí, nossa amiga Corujita, que vai explicar agora, Corujita, o que aconteceu com o Kiko? Por que o Kiko não veio? Semana passada, ele foi lá na igreja do Fernando. Ah, sim, eu vi o Fernando, vi uma galera lá, viu? Então, veja só, ele acabou ficando dentro do carro. O senhor não pegou. Eu esqueci o Kiko dentro do carro. Ah, que cabeça minha. Mas será que veio alguém representando o Kiko? Então, se veio alguém, tipo, voando de lá pra cá. Ó, voando, não sei. Mas é possível que alguém tenha vindo de lá pra cá. Voando, será que alguém... Olha só quem tá aqui. O Patinho, Kiko, Kiko. Tudo bem, Kiko, Kiko? Tudo bem, Kiko, Kiko? E aí, Patinho, beleza? Tudo jóia? Você tá feliz? Você já almoçou hoje? Você só sabe falar Kiko, Kiko. E esse Patinho que só sabe falar Kiko, 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 Kiko. Ah, que legal. Olha, Patinho, que bom que você tá aqui, viu? Quer dizer que o Kiko mandou você de lá pra cá pra você, então, representá-lo. Kiko, 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 Kiko. Tá legal, Patinho. Então, vai lá ver se você acha o Kiko e qualquer coisa você volta. Kiko, 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 Kiko. Kiko, 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 Kiko. Ele só sabe fazer Kiko, por isso que o nome dele é Patinho. Kiko, Kiko, Kiko. Tá bom, pode ir, pode ir. Kiko, 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 Kiko. Bom, então, agora nós vamos começar a nossa aula, já que tivemos aqui a presença do Patinho. Kiko, Kiko. Kiko, Kiko. Ah, e agora esse Patinho vai ficar passando agora aqui toda hora. Não pode não, Patinho, viu? Nós estamos agora no microfone off aí, tá bom? Então, vamos lá, apostila volume 4. Então, vamos... Kiko, Kiko. Ai, 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 ai. Kiko, 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 Kiko. Essa suspirada ele conhece, viu? Ai, ai, ai. Tá bom, Patinho, depois você volta, tá bom? Kiko, 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 Kiko. Tá bom. Muito bem. Bom, como você pode saber que outra pessoa está sentindo frio? Kiko, 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 Kiko. Como você pode saber que outra pessoa está sentindo calor? Kiko, Kiko, Kiko. No caso do Patinho, ele faz bem assim. Ou tá dentro da água, né? Kiko, Kiko, Kiko. Como você pode saber que outra pessoa está sentindo fome? Kiko, Kiko, Kiko. E sono? Kiko, Kiko, Kiko. Kiko, 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 Kiko. Bom, eu acho que para esse pato, tudo para ele é Kiko, Kiko. E cansaça? Kiko, 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 Kiko. E tristeza? Kiko, 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 Kiko. Bom, agora que já tivemos essa aula aí de sentimentos e de expressões através do Patinho Kiko, que a gente já tem, já estamos assistindo aí, já tem um bom tempo, acho que já tem três semanas que a gente está fazendo essa atividade, que era para a gente também escolher uma firuguinha e fazer o desenho aí dentro do quadrado, que tenho certeza que todos vocês fizeram também. E depois pedir para que um adulto pudesse escrever a seguinte pergunta, ou responder a seguinte pergunta. De que maneira uma pessoa pode demonstrar que ela se importa com os outros, que os outros sentem, se importa com o que os outros estão sentindo? Uma boa maneira é seguir o exemplo da vovó, a vovó, a vovó topeira, né, que saiu perguntando. E às vezes é preciso também ter muita paciência. Tem que ter muita paciência para saber o que esse patinho está querendo aqui, viu? Ai, ai, ai. Será que ele quer cantar? O que ele sabe depois? Se ele quer comer, ele não falou que não está com fome, não está com sono, não está com... Eu acho que ele quer cantar. E a próxima vez que ele aparecer aqui, eu vou perguntar a ele se ele quer cantar. Bom, a gente pode também tentar adivinhar o que esse patinho está querendo. E toda hora ele aparece aqui e faz... Então, enquanto nossa aula está aí rolando, a gente vai pensando numa boa sugestão, uma boa pergunta para que a gente tente descobrir o que esse patinho está querendo. Vem comigo agora aí. Bom, estamos então, página 8, página 9, página 10. Que bacana que a gente pode, de alguma maneira, também poder acompanhar. Vamos na página 9 agora, querido amiguinho. Formas de comunicar. Atenção, atenção. Vamos agora às formas de comunicar. Formas de comunicar. Essa questão de forma de comunicar, vamos ler então o que está escrito aí? Olha só o que está escrito. As pessoas se comunicam de diversas maneiras, de muitas maneiras. Por exemplo, usando palavras, faladas e escritas, imagens, símbolos, gestos, expressões faciais e corporais ou linguagens artísticas. Então, veja só, muitas maneiras de a gente poder dizer algo a alguém, usando a fala, usando a escrita, desenhos, imagens, símbolos, gestos, atitudes, expressões faciais e corporais. Por isso que a gente está toda hora tentando falar alguma coisa para alguém. Por isso que a gente está sempre buscando um meio de se comunicar. Por isso que essa questão de meio de se comunicar se chama meios de comunicação. Ou seja, uma forma de expressar aquilo que estamos dizendo a alguém. Por exemplo, uma criança, um bebezinho, ainda não sabe falar direito. Não sabe falar direito. Mas quando ela está com fome, ela descobriu um jeito de falar que está com fome. Já que ela não sabe falar para a mamãe assim, Mãe, estou com fome. Já que ela ainda não sabe fazer, a melhor maneira dela expressar e dizer para a sua mamãe que está com fome, em muitas vezes, é chorando. Porque a fome, de certa forma, pode estar causando algum incômodo. E a mamãe, ai meu Deus, será que ele está com fome? Ai meu Deus do céu. Tentou fazer ele dormir e continua chorando. E vai dar dedeira para ele. Antes, enquanto a dedeira está lá esquentando no micro-ondas ou no fogão, ela vai e coloca a chupeta. Quer dizer, nem todo mundo gosta de dar chupeta para as crianças. Mas é uma forma do bebê, mesmo sem saber falar, se comunicar. Até os bichinhos animais, de alguma maneira, também se comunicam. Cachorro que late, o gato que mia, o pato que quen, né, o porquinho que, né, lá. Então, vejam só, muitas vezes, os animais também tentam se comunicar. E o calopsita, então, quando ele inventa, é querer ir para alguma coisa. Vamos ouvir a Suzana? Diga aí, Suzana. Eu tenho um animal que não se comunica, e ela se comunica calada. Tenho uma que grita o dia inteiro, se deixa com o meu pai. E a calopsita que acabou de falar. Então, é exatamente, eles vão, de alguma maneira, sempre, não é que eles sabem, aprendem a falar, mas aprendem a se comunicar, né, latindo, miando, rungindo, piando, tentando chamar a atenção, igual lá o touperinha, que gritava, gritava, para chamar a atenção da mamãe. Vejam só o que está escrito aí na página 9. Além disso, podem se comunicar pessoalmente ou utilizar, como eu já disse, os meios de comunicação. Tipo, telefone. Alô? 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 Rádio. Ok, você que está ligadinho, e na 103,7, vamos com você até as 14 horas e 50 minutos. Trazendo muita música, muita informação para você, está ligadinho, você pode concorrer vários prêmios agora aqui. Fique por dentro da notícia. Alô? 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 E outros. Então veja quantas e tantas formas de comunicação que a gente tem pelo mundo afora. Bom, ainda na página 9, veja esses dois meninos que estão aí sentados no tapete e estão estão conversando, quer dizer, o menino ouvindo e a menina blá 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 blá, esse blá 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 quer dizer que estão conversando sobre alguma coisa que o menino está até se interessando. Olha, blá, 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 blá. Algumas vezes, porém, ocorrem dificuldades na comunicação. Dificuldades em entender o que o outro está falando. Por exemplo, dificuldade é para expressar o que estamos. então, entender o que dizendo por isso é importante prestar entenderam? então veja como que é muito importante essa certa feita eu estava, então você lá ó Tio, eu estou travando você está brincando ou está travando mesmo? trolei Tio ele está brincando bom, não fica chato quando alguém está tentando falar e o outro não tio, eu não estou entendendo eu sei que você está falando, mas não estou entendendo então, tipo assim, aproveitei que é o assunto isso significa que está travando a comunicação agora sim agora sim não, você está brincando é, não pode brincar com coisa séria não é o que ele estava explicando é, tipo pareceu um monte de quadradinho aí faleceu de novo quando o tio está ficando tá, tá, entendi aqui ó vamos ver você pode até escrever aí o que eu estou falando aqui o que eu falei? o que eu falei? que você está brincando de novo tio, você falou isso o que eu falei? você falou nada eu não estou ouvindo você falou o que você falou? é, eu não entendo não dá pra entender nós chamamos isso de leitura labial nem sempre dá pra entender já observou quando os adultos estão conversando o assunto sério eles ficam lá assim você está lá no quarto você está lá no quarto, menino e os pais estão conversando lá na sala e aí os pais estão lá e você está lá brincando aí os pais falam assim então a gente vai no shopping aí você grita eu quero ir também como é que ouviu? porque está com a anteninha ligada né, menino? está com a anteninha ligada os pais estão lá conversando blá, 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 blá e quando falou assim né, vamos comprar uma pizza aí você eu também quero eu também quero ei, ei, ei esse menino está lá no quarto como que ele sabe que a gente está conversando aqui é vocês são espertos são muito espertos né, são muito espertos nós, crianças ouvimos muitas coisas muito bem eu estou até ouvindo o nosso filme eu não me entendi então por isso quando alguém fala é importante prestar muito atenção e observar também os sinais que acompanham as palavras dessa pessoa com o tom de voz os gestos as expressões faciais por exemplo já viu assim e aí você vai lá vou opa a expressão facial que é o gesto que ela está fazendo com a palavra vou não está batendo porque se ela falasse vou ela tinha que estar fazendo assim né e aí você gostou não né está tudo jóia tudo ruim e esse gesto não está batendo com o que ela realmente está então às vezes o gesto tem que combinar ó fui lá é verdade o supermercado estava assim ó assim ó assim tinha dez pessoas cinco aqui cinco aqui e elas estavam tudo uma conversando com a outra dez pessoas uma aqui e outra aqui bom não é isso que está querendo dizer que está cheio está cheio e assim que gesto é esse veja então quantos gestos quantos gestos nós podemos então usar viu com muitos gestos vem comigo agora aí ó na página nove galera lápis na mão lápis na mão pegou um cotador de cabeça é isso aqui é um que isso tio é um garro de plástico isso é uma mãozinha para coçar minhas costas vamos lá pesquise agora atenção vamos desligar o microfone só um pouquinho só para o tio explicar aqui depois a gente vai poder compartilhar aí com vocês tá bem legal ó agora o lápis na mão aí diz o seguinte na página nove na sua portila pesquise uma imagem que represente pessoas em uma situação de comunicação no espaço ao lado você pode colar e a imagem selecionada aí alguém pode falar assim ô tio mas eu não tenho nada para recortar porque se eu recortar a figurinha da avó aqui da minha mãe acho que ela vai me pegar não posso não posso o jornal o papai leva lá para o trabalho não tem nada para tudo bem se você não encontrar nada para recortar e colar aí no espaço então você mesmo pode fazer o desenho pesquise na internet alguém usando um meio de comunicação e faça o desenho aí eu dei alguns exemplos ó nós temos aí meios de comunicação pessoas se comunicando o meio mais comum hoje é usando o telefone alô alô tudo bom tudo bem tudo legal tudo legal tudo zóia tudo zóia você está aí eu estou aqui e você eu estou aqui então as pessoas se comunicando através do celular apesar que o celular hoje não é só ligando pode mandar mensagens o whatsapp o instagram facebook e muitas outras formas de comunicação através do telefone você sabia que já existiu um telefone chamado telefone fixo o telefone fixo era um telefone com um fio agarrado na parede da nossa casa ele é fixo porque ele não saia para lugar nenhum ele ficava ali parado então todo mundo tinha que ir lá para ligar dele ali se alguém quisesse ligar o telefone fixo você já viu algum telefone fixo? já deve ter visto né? eu já eu já meu pai tem para trabalhar tem fica lá em cima da mesa né? fica em cima da mesa ou fica em cima da escrivaninha então nós chamamos de telefone fixo parece muito antigo isso mas não é não viu? o tio me fala é o tio vamos por ordem aqui vamos usar a mãozinha estou vendo que todo mundo quer participar então deixa eu ver quem vai levantar a mãozinha para participar aqui o tio vai dar a voz Suzana diga aí Suzana diga o telefone fixo para mim parece que é velho não ele é muito antigo ele é muito antigo muito, muito, muito existiu o telefone que as pessoas tem que colocar o telefone que é bem antigo num filme eu estava assistindo com meu pai e minha mãe comendo a sair isso que era bem assim tinha o telefone do lado e quando a pessoa ligava para a pessoa ela atendia por voz não precisava pegar no telefone quando ela iria ligar para outra pessoa ela precisava hum legal bacana então muito bem vamos ouvir agora a Ana Clara diga aí Ana Clara o telefone o telefone que ele fica na frente meu pai usa para trabalhar é porque os clientes ligam para ele para pedir canega no comendo oh legal então viu ele precisa muito do telefone fixo né porque assim ele vai trabalhando muito bem as pessoas vão ligando para ele exatamente antigamente era a única forma que as pessoas tinham de se comunicar via telefone através de telefone fixo ou um outro telefone chamado orelhão é um que fica na rua um fixo que ficava no meio da rua para as pessoas irem lá e precisava usar um negocinho chamado ficha para a gente poder ligar tinha que comprar num lugar para poder usar ainda tem alguns por aí viu talvez no seu bairro ainda tem algum por aí vamos lá deixa eu ver amorinho vamos lá quem está aqui com o nome aqui amorinho pode falar aí é Samuel 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 ou Samuel diga meu jovem na hora que você falou na hora que você começou a falar telefone fixo o telefone fixo daqui acabou de tocar olha aí tem um telefone fixo aí na sua casa que bacana então ele está agarrado num fio aí na parede sim boa 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 vamos ouvir o Emanuel diga aí Emanuel eu já vi várias vezes um orelhão na rua então ainda uso já tiraram ah é em alguns lugares já não existem mais já estão tirando né então você vê aí por conta hoje da grande possibilidade de hoje que as pessoas têm em relação ao celular é uma coisa muito mais prática muito mais fácil de se usar desde que se tenha crédito tem que ter crédito vamos lá Laura eu tenho uma piada do telefone fixo para contar ah então vamos ouvir a pessoa ligou para o telefone fixo da sua casa certo aí a pessoa atendeu aí que ligou perguntou para outra oi você está em casa não eu estou em Nárnia é verdade você liga você está você está em casa boa boa gostei telefone fixo da pessoa a pessoa alô tudo bem alô você está em casa não não estou estou na lua gostei gostei é então antigamente era muito mais fácil achar a pessoa ligando o telefone fixo a gente sabia que ela estava em casa muito legal viu gente vamos lá a televisão é um meio de comunicação conversar ainda é o melhor meio de comunicação viu gente conversar com outro face a face face a face é um ótimo meio de comunicação viu um dos mais importantes ler a leitura compartilhar informações o que você está lendo o que você está assistindo o que você está ouvindo qual é a música qual é o livro qual é a história então toda vez que a gente está comunicando essas informações e comunicando sabedoria conhecimento e a gente vai aprendendo um com o outro né vamos ouvir a Ana Clara diga aí Ana Clara bom enquanto ah não diga esse querer aqui de novo bom agora segura um pouquinho aí a galera da mãozinha aí vou dar a oportunidade de novo olha só mas segura um pouquinho aí viu Samuel daqui a pouco você vai falar o Samuel e a Suzana mas segura um pouquinho aí ó eu pesquisei e preferi colocar aquela do telefone olha aí ó eu colei aí o ctrl c e ctrl v se você arranjar alguma figurinha pode colar na página 9 se você não arranjar pode fazer um desenho bem head snobber e semana que vem você pode mostrar pra gente qual foi a firuguinha que você colou então vamos lá então tá quem já fez no final da aula de hoje vai poder mostrar vem aqui comigo vem comigo vem comigo na página 10 tem uma história do Chico Bento uau Chico Bento nessa história em quadrinhos veja um exemplo de comunicação que encontramos aí procure identificar o que os personagens estão sentindo então olha só qual é o meio de comunicação que eles estão brincando você vai observar e o que que eles estão sentindo quer que dá pra sentir o que eles estão sentindo será que a gente pode descobrir através aí dessa historinha então vamos lá com vocês a história do Chico Bento Chico Bento e você é a flor do meu jardim Chico Bento tá batendo numa máquina que é chamada de máquina de datilografar seu pai sua mamãe a vovó talvez conheça aí máquina de datilografar o outro o outro amigo o amiguinho do Chico Bento está tipo assim do lado de fora esperando ele terminar de datilografar hoje a gente fala digitar mas antigamente era datilografar e você é a flor do meu jardim assinado Chico então veja só ele puxou a folha que estava na máquina ele puxou essa flor e deu na mão do coleguinha dele pode enviar pode enviar enviar quer dizer pode mandar pode levar enviar ele pegou então olha só uma carta tem até um coraçãozinho nessa carta o que tem ele está lendo hum eu só sei que ele está com muita pressa levando essa mensagem para alguém para alguém com um coraçãozinho ai 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 até que do outro lado lá da fazenda lá no sítio tem o mesmo desenho o mesmo formato de uma janelinha e uma menina que também está sentado atrás de uma máquina de datilografar então o mensageiro chega com a mensagem e diz bem assim tem mensagem para você tem esse sotaque porque são lá do interior tem mensagem para você viu e ai veja como que ela está tão feliz ela está tão alegrezinha olha como que ela recebe a cartinha como que a gente sabe que ela gostou como a gente descobriu que ela ficou feliz como a gente percebe que ela está de certa forma gostando disso aí ela ai veja pelas palavras dela ai que amor que amor ela gostou demais dessa carta que o chico que o chico que o chico mandou onde você viu o negócio deus então na outra partezinha da história está escrito bem assim o menino que levou a mensagem grita de lá bem assim oh chico da próxima vez que nós brincar de computador o e-mail o e-mail vai ser você né chico então ele está dizendo assim da próxima vez que a gente brincar a gente vai trocar e as funções eu vou sentar aí para mandar o recadinho para a menina e você que vai enviar viu então ele gostou agora olha o desafio na história em quadrinhos pinte as palavras pinte as palavras é isso mesmo pinte as palavras e circule faça um círculo nos símbolos que expressam os pensamentos e os sentimentos dos personagens olha aí eu pintei dá uma olhadinha vai ficar azul olha lá pintei de azul você pode pintar de amarelo de verde preto e vermelho as palavras só que não são só essas não tem muitas outras palavras aí então tudo que é palavra você pinta eu pintei de azul é isso mesmo pinte as palavras e circule os símbolos olha ali eu encontrei os símbolos que estão aqui esse coraçãozinho significa que ela gostou da carta gostou das palavras está feliz está satisfeita e a brincadeira está super heads never super legal agora na dois é escreva escreva qual meio de comunicação os personagens representaram nesta brincadeira então que meio eles representaram ou seja o que que eles escolheram para poder ser o meio de comunicação ou seja aquilo que vai transmitir a mensagem de um para o outro então veja só aí Emmanuel diga aí Emmanuel ou diga agora aí estavam fazendo cartinhas cartinhas boa 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 legal as cartinhas que eles escreveram e na imaginação deles eles estavam brincando de que na imaginação deles todos esses equipamentos aí na verdade lá na roça talvez eles não tenham ainda muita coisa lá eles pegaram o que tinham né a máquina de datilografar então eu vou vir aí olha só a resposta dessa atividade vai aparecer em vermelho aí ó eles estavam brincando de computador até porque o coleguinha falou isso na próxima vez o computador e o e-mail vai ser você eles estavam brincando de enviar e-mail ou email e aí a coleguinha que respondeu cartinhas falou certo porque a palavra carta em inglês ou seja o significado de enviar uma carta enviar uma mensagem né enviar uma correspondência e-mail toda vez que a gente está enviando um e-mail a gente está enviando uma mensagem de certa forma uma carta uma correspondência para alguém claro que hoje de uma maneira muito mais rápida muito mais veloz que é apertou enter a mensagem vai o e-mail vai ou seja eles também estavam brincando em internet vamos ouvir Suzana minha mãe tinha uma é é você falou eu não lembro muito o nome mas era é que era eu brinco de doutor eu brinco de folinha eu pego computador faço a chamada até de vez em quando eu abro um negócio de computador e faço uma imagem de folinha a página eu já tenho um livrinho ele é um aluno e eu sou professora eu dou aula para ele pego um livro meu do ano passado pego um caderno aí boto para ele estudar olha muito bacana que legal isso aí viu que show de bola exatamente que legal e aí patinho gostou da brincadeira veja conseguiram fazer atividade foi legal não é para a gente então ver aí olha aí você vai fazer bom na semana passada lembram daquela história do rato e o leão o rato e o leão ai 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 vamos então na próxima semana o episódio sabe quem vai aparecer aqui o leão ele mandou um e-mail para mim dizendo que vai estar aqui viu então tá bom legal 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 Matias Matias Dantas fala Oi eu posso falar sobre a atividade do microfone que eu queria falar sobre a do microfone pode pode falar vamos ouvir então Matias aí sobre essa atividade aí vamos lá pode falar aqui na minha casa aqui na minha casa tem um telefone fixo que é branco e meu irmão falou para nunca tocar naquele som orelhão casquei com encosta então hoje está realmente bem perigoso usar as atividades ali só um instantinho segura o chiquinho aí porque o Matias estava falando e aí Matias realmente está muito perigoso usar esses orelhões na rua hoje por conta de toda essa possibilidade de contaminação e aí a gente o ideal realmente é você poder usar aquilo que está em casa o celular e tal para a gente se comunicar legal contribuição aí do Matias e foi muito bom encontrar você Matias semana sabe eu te vi lá viu você seu irmão sua família foi bem legal poder ver o Matias volta volta eu te vi lá eu te vi lá